Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente linda? Espero muito, muito que sim, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, mais um vlog, né, como de costume. Na verdade, hoje o vlog vai ser do meu período da tarde, vou começar a gravar para vocês agora, para a gente ter uma tarde bem tranquila e relaxante. Hoje a gente vai ter dicas aí de organização, de decoração e também vamos falar, gente, sobre café. É, exatamente, uma tarde bem gostosa, onde eu já convido vocês a tomarem um cafezinho comigo, a chegar deixando o seu like. Se não for inscrito, aproveita para se inscrever, fazer parte do canal e da família e vambora lá para esse vídeo, tá bom, gente? Vem comigo! E nessa tarde, gente, eu quero fazer uma receitinha de um bolo, um bolo bem fácil, um bolo bem gostoso, que vai super bem com cafezinho, gente. É um bolo com gostinho de roça, é um bolo de fubá e o melhor de tudo, que nesse bolo não vai leite. Então é aquele bolo que não tem lactose, ou seja, para quem é intolerante, é uma ótima opção. Vou fazer essa receita aqui que vocês já haviam me pedido antes e aí, olha, eu posso falar para vocês que cai super bem com o bolo. Separei tudo aqui e vou passar os ingredientes com vocês. Meu forno já está ali pré-aquecendo, é o tempo da gente bater. Eu já começo, gente, antes de tudo untando a minha forma e aí eu enfareei ela dessa vez com fubá, tá bom? Aquele fubá mimoso, né? O que a gente vai usar para esse bolo? Eu já vou passando os ingredientes e colocando aqui na minha batedeira. Aqui dentro, olha só, tem três ovos. Aqui tem três quartos de xícara de óleo. E aqui tem quatro laranjas espremidas, que equivale a 240 ml. Então aqui a gente tem todos os meus três ingredientes líquidos, né? Eu tenho esse medidor aqui, que ele é de uma xícara de 240 ml. Então por isso a gente vai para os ingredientes sólidos, gente. Nos ingredientes sólidos a gente vai usar duas xícaras, olha só, de fubá, desse fubá fininho, né? O mimoso. Eu nunca testei com floacão não, né? Mas se vocês testarem aí, depois vocês me contem, tá? Aí seguindo a sequência aqui da gente ir diminuindo as xícaras para ficar mais fácil de decorar também, né? Esse bolo, gente, a gente vai colocar uma xícara e meia de açúcar. E agora a gente vai acrescentar, por último, apenas uma xícara de farinha de trigo. O que que acontece? Eu vou fazer esse bolo aqui pela primeira vez na batedeira, né? Porque eu sempre faço no liquidificador, gente, e fica maravilhoso. Vamos ver agora a textura que vai ficar na batedeira. E como todo bolo não pode faltar, né? Uma medidinha aqui, olha, de fermento, gente. E agora vamos embora bater para ver como é que vai ficar a nossa massa. Cheguei aqui bem pertinho, porque eu quero mostrar para vocês a cor dessa massa. Olha só, gente, que delícia. Agora eu pergunto para vocês, tem como dar errado, gente? Laranja, que é uma delícia, com bolinha de fubá? Eu acho que não, né? Eu acho que não tem como você falar para mim que não vai gostar. Vou colocar aqui agora toda a massa na minha forma, gente. E vou levar para assar em forno 180 a 200 graus, depende aí do seu forno. Até a casa ficar com aquele cheirinho de bolo gostoso, tá bom? Assim que estiver pronto, eu já mostro para vocês. E enquanto o meu bolo está lá assando, eu já separei aqui alguns itens que eu quero usar com vocês no vídeo de hoje, né? Que são essas cestas para organização. Eu falei que eu quero fazer uma organização diferente ali no meu buffet. Também quero fazer a limpeza da minha cafeteira. Até já tirei da tomada para a gente fazer aqui juntos, né? E aí, gente, eu também comprei nas minhas compras de ontem, dois cafés diferentes para a gente testar no vídeo de hoje. Olha que bacana, deixa eu mostrar os cafés para vocês. E toda vez que eu compro um café diferente, eu fico realmente ansiosa para poder experimentar, né? Eu, como consumidora frequente de café, eu consumo café aqui todos os dias na minha casa, com uma frequência de 3 a 4 vezes ao dia, né? Pela manhã, gente, sempre aquele cafezinho coado. Quem me acompanha sabe, desde sempre, cafezinho coado com gostinho de roça, onde a gente usa o nosso coador de pano ou de papel, né? E pela tarde, às vezes, também é o coado ou às vezes eu opto pela cápsula de café, né? E aí, na cápsula ali, a gente também vai tomando um cafezinho no intervalo do trabalho, de uma edição de vídeo. E aí, a gente vai seguindo o nosso dia. Então, geralmente, aí eu tomo de 3 a 4 cafezinhos por dia. E é uma quantidade que me faz super bem e aí eu consigo ter um dia bem tranquilo. E aí, deixa eu perguntar para vocês, gente. Eu queria saber de vocês, se vocês consomem o café. De que forma vocês consomem o café? Se vocês preferem ele com leite ou porinho coado. Ou se vocês preferem o café expresso, né? O café da cápsula. Ou se você tem uma outra maneira de tomar café também, tá? Me contem aí que eu quero saber. E qual que é a frequência que você toma o café? Mário, eu só tomo pela manhã. O meu café eu faço assim, é bem diferente. Porque eu sei que isso varia, né? De acordo com cada região. Aqui no Rio, geralmente, é assim. Da forma que eu tomo. Tem gente que toma até mais café, né? No decorrer do dia. E é isso aí. Então, deixa aqui nos comentários, gente, que eu quero saber. E aí, eu queria falar com vocês também um assunto bem importante agora. E aí, depois eu vou voltar pra tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, voltando aqui aos cafés que eu comprei. Cheguei aqui mais pertinho pra poder mostrar pra vocês. Esse aqui, gente, é o Marques da Costa. Aqui tá dizendo que ele é um café com sobrenome. É tradicional, 100% arábica, né? E tá dizendo aqui que é o orgulho de ser de Minas. Ou seja, temos um café mineiro pra gente experimentar hoje. E aqui, a gente tem um café também que eu não conhecia da Três Corações. Que é esse aqui, ó. O prêmio, gente, da Estrada Real. E o que eu queria contar pra vocês? Toda vez que eu vou buscar um café diferente, eu olho sempre, eu fico bem atenta a um selo que tem na embalagem do café. Deixa eu mostrar esse selo aqui pra vocês. Agora, eu vou confessar uma coisa pra vocês, gente. Há um tempo atrás, eu mesmo sendo, desde sempre, consumidora de café, antes com uma quantidade menor diária. Hoje eu consumo café todos os dias. Mas hoje eu sou uma apreciadora do café. Então, hoje eu entendo um pouquinho mais do selo, né? Mas há algum tempo atrás, se vocês me perguntassem o que significava esse selo, eu não ia saber dizer pra vocês. Então, eu entendo que muitas de vocês também não entendem. vão me perguntar, Mário, o que é esse selo, né? O que ele significa? Primeiro, deixa eu falar pra vocês sobre a ABIC, né? Que é a Associação Brasileira da Indústria de Café, gente. E a ABIC, gente, ela desenvolve um trabalho que liga as indústrias ao varejo e diretamente a nós, consumidores, né? Eles dizem que não basta o café ser puro. Ele também tem que ser de qualidade. E esse selo traz justamente essa certeza de pureza, qualidade, entre outros selos também que a Associação disponibiliza, né? Pra várias indústrias do café. Então, essas duas indústrias aqui, ó, tem o selo. Então, quer dizer que ele tem... Esse aqui, ó, tem o selo superior, né? O certificado superior, que é um café superior. E tem o selo de pureza e qualidade. Esse outro aqui, ele tá dizendo que é um café tradicional. E aí, ele também tem o selo aqui, ó, de pureza e qualidade. São diversas marcas que contém esse selo. Mas esse selo traz pra gente segurança, né? Nós que somos consumidores de café. Antes, há um tempo atrás, a gente já ouviu relatos, lemos também, né? De fake news sobre a produção do café, o cultivo e tudo mais. Então, esse selo traz exatamente isso pra gente. A segurança, né? Que é um café de qualidade, que ele traz pureza pra nossa mesa, né? E não para por aí. Eu trouxe aqui agora, tô precisando até repor, gente, o meu porta cápsulas, que ficam ali no meu cantinho do café. E trouxe também duas caixinhas de café aqui, de cápsulas, com intensidades diferentes, né? Essa intensidade aqui também, gente, é um programa de certificação de cápsula que a BIC faz. E ela testa a intensidade da bebida. Aqui a gente pode ver que a gente tem o café expresso, né? Da Três Corações também, o Atento. Ele tem a intensidade 8, ou seja, é um café mais forte. E aqui a gente tem o café supremo, com a intensidade 5. É um café um pouco mais suave, né? Fica aí no meio termo. Eu, particularmente, eu gosto do café forte, mas aqui eu consigo consumir os dois de boa. Eu gosto bastante dessas duas cápsulas aqui, tanto a Atento como a Supremo, né? E aí, gente, deixa eu contar pra vocês que a gente tem a BIC como parceira desse vídeo. Por isso que eu fiz a pergunta pra vocês, pra gente entender direitinho, se vocês são consumidores de café, qual que é a frequência que você toma o seu cafezinho aí na sua casa, e de que forma você toma esse café. Também, se você quiser me ensinar, né? Novas formas de tomar o café, gente, vocês podem deixar aqui, que daí eu vou gravar um outro vídeo, e aí eu posso estar experimentando, escolhendo a sua receita pra gente fazer nesse vídeo, tá bom? Eu queria falar pra vocês que todos os comentários que a gente encontrar aqui nesse vídeo, a BIC também vai estar acompanhando. Então, é bem interessante pra você que tem dúvida sobre a Amare, qual a quantidade de café que eu posso tomar num dia que não vai fazer mal pra minha saúde. Ou seja, especialistas vão estar aqui, né? Acompanhando os comentários, e aí a gente vai vir num outro vídeo, trazendo a receita mais gostosa, a forma de tomar café diferente, que eu mais gostei, e também respondendo muitas das perguntas de vocês. Então, gente, comentem bastante aqui, e deixem as suas dúvidas, as suas sugestões também, porque a gente vai analisar e vai trazer no segundo vídeo as respostas que vocês precisam, tá bom? Então, é isso aí, gente. Olha que bacana, a gente tá trazendo aí uma possibilidade da gente entender mais, da gente conhecer, né? Mais sobre o café, sobre a qualidade, sobre a confiabilidade que esse selo traz pra gente. E é isso. Então, agora, vambora voltar, porque o meu bolinho aqui já tá cheirando, e eu vou lá na cozinha pra ver como é que ele tá, tá bom? Vamos pro vídeo. E cá estamos novamente, no nosso cantinho do café, aquele cantinho que a gente aprecia novos sabores, né? O que que eu vou fazer aqui hoje, gente? Deixa eu contar pra vocês. Eu vou tirar, a princípio, esse espelho, porque eu acho que realmente pesou a decoração, vocês também acharam, a gente também tinha achado desde o início. Então, eu vou remover esse espelho aqui, vou deixar esse espaço mais clean. Ele já é super funcional. Eu, a princípio, a ideia era fazer uma adega com um cantinho do café, mas aí minha paixão pelo café tomou conta, e aí eu fiz um cantinho aqui só pra ele, né, gente? Só pro meu cafezinho. Aqui embaixo, como vocês sabem, eu tenho suplar, né, de mesa posta, jogo americano e tudo mais, guardanapos. E nessa outra gaveta aqui, que quase não abre, olha só, vocês me pegando aí no fraga. Sim, gente, olha só. Tem bagunça, tá bem desorganizado. E é justamente por essa gaveta aqui que eu trouxe aqueles cestos organizadores. E aí a gente vai fazer essa organização aqui pra ver se vai ficar mais funcional também. Eu vou tirar tudo, vou tentar encaixar aqui. Trouxe a nossa misturinha aqui, ó. A misturinha de praxe do canal, que a gente limpa tudo e fica tudo limpinho e cheiroso. E aí a gente também não perde o branco dos móveis e nem o brilho, né? Então, gente, vamos tirar aqui, vamos esvaziar e vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui pra solucionar esse probleminha. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Como temos três tamanhos das cestas organizadoras, eu achei melhor, eu tentei primeiro, né? A princípio com duas da grande, só que eu acho que as pequenininhas fica mais prático e mais separadinho as coisas. Eu não sei onde eu vou colocar cada coisa. Vou colocando e daí a gente vai ver a melhor forma, como é que fica mais organizado. Mas eu acho que assim a gente vai facilitar, sim, gente, a organização, olha só. Vai ficar bem separadinho e acho que bem mais prático também. Então, vamos lá. Se inscreva no canal E como que organização muda tudo, né? Parece que é a mesma gaveta Olha só o tantão de lixo que saiu daqui, ó Coisas que eu não precisava ter Como as caixas que aí a gente faz volume E não consegue deixar assim tudo de forma prática, né? Porque aqui visualmente você tem acesso a tudo Você consegue identificar E aí processar rapidinho na cabecinha Como é que você vai fazer a sua mesa posta Apenas essa daqui eu mantive no saquinho Porque solta muito brilho Então eu coloquei nesse saquinho aqui Só mesmo quando eu quero fazer uma mesa com mais brilho E tudo mais Aqui ficou tudo que é em relação a cartiçal, velas E aqui são os porta guardanapo, né? E aí ficou assim, gente Achei que ficou ótimo Aqui atrás eu tenho dois decorações também Achei que ficou bem legal E vou manter assim Ficou bem melhor do que eu tinha, né? Essa outra caixinha aqui, olha só Era organizado dessa forma Mas assim pra mim Agora eu acho que ficou melhor, né? Então é isso Essa gaveta aqui já está pronta E olha que beleza Essa outra gaveta aqui Eu não vou modificar Ela vai ficar exatamente assim Porque acontece aqui a mesma coisa Que tá acontecendo na outra agora Eu consigo abrir Enxergar tudo que eu tenho E aí fica muito mais prático também E a dobra, né? Pra poder guardar E pegar também pra montar as nossas mesinhas Entendeu? Fica bem funcional Então, o time que tá ganhando A gente não mexe Vai ficar assim Essa gavetinha linda Com todos os meus guardanapos Eu só vou mesmo dar um jeitinho assim Pra deixar ela mais organizada I thought that we had something special I thought I handled this so well I know we had the right intentions But somehow it came to an end I was looking for a remedy Now I feel I'm losing front of me I was looking for a remedy Now I feel I'm losing front of me Aqui nessa portinha Deixa eu mostrar pra vocês Que aqui a gente trabalha com a realidade, né? O dia a dia não é tão simples Como a gente imagina Tem bagunça sim na casa da Mari, gente Por isso a gente tá sempre mantendo E tentando manter a organização Inovando com dicas Agora eu vou tentar os cestos Vamos ver o que vai dar Eu vou também tirar as louças daqui Vou tentar organizar de uma outra forma aqui Porque a gente vai tirando a mesa aposta Vai colocando ali E quando vê tá assim Já não consegue visualizar nada E precisando daquela organizada E é isso que eu vou fazer agora Vou deixar vocês aqui Vamos sentar ali E vamos embora organizar Come on now, come on Won't you come with me Time to let it go and be free Won't you come and breathe the open skies Come now, come listen to the melody Slow it down, put yourself at ease Time to live it live Get away from the deuce and doors Get away, don't let it close No Mocro loco paraíso Come and swine Come and swine Through the loco paraíso Under the lazy evening sun Paraíso Come and swine Come and swine Through the loco paraíso Under the lazy evening sun Come and swine 중 E quando a gente fala Que organização muda tudo Não tem como a gente Não ter certeza disso Diante dessa imagem Olha só que bacana que ficou Eu coloquei aqui Algumas caixas organizadoras Organizei também algumas coisinhas Dobrei aqui os lugares Americanos, algumas toalhas de mesa Também, as coisas que precisam Ficar aberta, porque quando a gente vai Pegar pra fazer a mesa aposta E tá com vinco, fica feio a mesa aposta Então precisa ter espaço Precisa ficar assim Aqui a gente tem algumas cestinhas de pães E ali a gente tem tudo que é joguinho Americano também, coisinhas pra mesa Aposta de tricô, crochê, enfim E ali também algumas Jarrinhas que a gente usa Pra fazer as nossas mesinhas Ficou ótimo Aqui também eu consegui incluir tudo que eu precisava E ficou ainda melhor E aqui tá perfeito do jeito que a gente Iniciou, né? Agora o que eu vou fazer Tirar esse espelho aqui Ali eu tenho algumas coisinhas que eu tirei Pra doar Que já não me servem mais Então vai pra doação Sempre tem alguém aí precisando, né? E agora eu vou tirar esse espelho aqui E volto pra mostrar o resultado pra vocês E sim, gente Temos um cantinho do café Repaginado Na verdade com a carinha anterior, né? A minha carinha A primeira decoração que eu fiz aqui nesse cantinho Vocês adoraram Então eu tirei o espelho Voltei com aquele quadro ali Que eu também acho ele lindo E agora eu vou aproveitar pra gente Passar um paninho ali na adega Recolocar as coisas aqui no lugar também E um paninho por fora também Aqui do buffet Que o restante já foi feito, gente E aí, ficou bem legal, né? E aí, ficou bem legal Trouxe vocês aqui bem pertinho Para a gente ver como ficou aconchegante E gostoso esse cantinho Acendi uma velhinha ali E agora o que eu vou fazer Gente, meu bolo já saiu do forno e está lindo Já está esfriando A gente já vai servir Eu vou colocar aqui Repor um pouquinho dos meus cafés Vou deixar sempre abastecido E agora sim A gente tem aí um cantinho completo Para usar bastante Agora deixa eu mostrar para vocês Aqui o meu cantinho Como um todo, como é que ficou Todo redecorado Todo organizado E agora a gente vai lá para a mesa Porque a gente vai experimentar aquele bolo maravilhoso E os nossos cafés também Coloquei aqui uma mesinha Para a gente experimentar o nosso bolo Que acabou de sair do forno Ainda está morninho Olha que cor esse bolo Vou cortar daqui a pouquinho Para vocês imaginarem O sabor Inclusive também os sabores aqui do café Eu coloquei os dois aqui em porção Porque vocês estão vendo que tem duas xícaras Tem água fervendo ali Tem aquela forma da gente coar Que é no coador de papel E aqui no coador de pano A gente vai passar um café aqui na mesa Juntos agora Então eu convido a vocês A tomarem um cafezinho comigo Tá gente? Vamos lá Não sei se a gente começa pelo nosso café Ou se a gente começa pelo nosso bolo Eu acho que a gente vai começar Pelo café Porque o tempo que ele vai coando A gente vai cortando o nosso bolo para servir Como eu falei para vocês Aqui a gente tem duas opções Aqui é o coador de papel E aqui eu vou tirar essa canequinha aqui Porque eu gosto mais da de vidro E aqui a gente tem o coador de pano Que a gente tem água quente Desse café aqui O que eu posso falar para vocês? Que ele é mais claro Do que esse outro aqui Esse aqui tem o grãozinho O pó mais fino E ele é bem mais escuro Então gente Vamos embora lá Vamos embora passar hoje Pela primeira vez O nosso cafezinho juntos Olha só Eu queria falar para vocês Que eu recebi uma dica E eu achei interessante a gente compartilhar Vocês sabiam que o café Ele tem que ser armazenado Em um pote de cor escura Para poder manter o sabor O cheiro e tudo mais? Então eu não sabia disso também Aos pouquinhos a gente vai aprendendo E dica boa É dica Tem que ser compartilhada O que acontece? É por isso que o pote da Tapalera é assim Nessa cor Eu vou pegar aqui O meu Dosador de café Trouxe vocês aqui Gente Para mais pertinho de mim Eu ia usar A colherzinha Mas daí eu preferi pegar o medidor Eu vou começar Eu já passei essa dica para vocês Estou usando aqui Gente Agora Açúcar No coador Porque daí o meu café Ele já fica pronto Eu vou colocar aqui Três colheres A questão de açúcar A gente vai muito a critério Eu tomo com adoçante E tomo com açúcar Eu só não tomo café coado Sem açúcar Eu tomo o expresso sem açúcar Mas o coado eu não consigo Daí eu vou colocar aqui Uma medidinha Em cada coador E aí a gente vai passar Essa aqui ficou um pouquinho menor Agora sim Daí agora a gente vai passar O nosso cafezinho aqui com vocês Vamos ver como é que vai se comportar Esses dois cafés aqui Na nossa xícara E aí E aí Tchau. Enquanto o nosso café tá finalizando ali, a gente vem pra onde? Pra partir esse bolo, gente, com esse cheirinho maravilhoso de café pela casa, né? Esse bolo, gente, é aquele bolo de roça mesmo que eu falei pra vocês, milho com laranja. Não tem como dar errado o sabor de alguém contar pra gente assim, ah, Mari, eu não gosto. Olha só, gente, dá uma olhadinha nesse bolo e olha o quanto fica fofinho. Com café super combina, gente. Vou me servir aqui. E cá já estou com o meu bolinho e as minhas duas xícaras de café. Vambora experimentar, olha só. Como fica fofinho. Esse é exatamente aquele tipo de bolo que quando você experimenta, você já pede uma xícara de café, gente. Eu acho que super combina. Ele é um bolo mais sequinho, parece uma broa, mas ele tem o toque da laranja que dá toda a diferença. Daí fica muito, muito saboroso, muito gostoso, gente. E já como ele pede um cafezinho, nós temos aqui, olha, duas xícaras saindo fumaça, gente. Estão quentinho aqui, tá? Esse aqui é o primeiro. Eu notei que ele é um pouco mais fraco, sabe? Não é tão encorpado como o outro. Mas ele tem um cheiro muito bom, um aroma muito gostoso. Vamos provar. Nossa, tem um sabor incrível, gente. Muito, muito gostoso. Gostei. Agora vambora pro outro. Vou dar mais uma provadinha aqui no bolo, né? Pra não misturar os sabores, os dois cafés. Pra tirar aí o do primeiro. Essa segunda xícara me remete a um cafezinho de roça, sabe? Aquele café coado, eu achei que ele era mais intenso que o primeiro. Mas não. Ele tem mais cor, mas ele é mais fraco. O primeiro é mais intenso, me surpreendeu. Bem gostoso os dois. É o tipo do café, gente, que a gente tem que variar mesmo. Até porque a gente enjoa, né? Se tomar todos os dias aí o mesmo café. E é tão bom a gente variar sabores, conhecer sabores diferentes. E se encantar por esse mundo também. Então pra mim os dois estão aprofadíssimos. E se você contar que o bolo, gente, tá maravilhoso. Sigo aqui comendo e já volto pra falar com vocês, tá bom? Sigo aqui na minha mesa ainda. Missão, né? Cafézinho da tarde. Aquela tarde tranquila, relaxante, concluída com sucesso. Nada melhor do que um cafezinho. Uma mesinha posta pra você mesmo. Mas eu confesso pra vocês que esse tipo de café, esse bolo super harmonizou com o cafezinho. E daí você pode chamar a amiga e ficar batendo papo por horas na mesa, sabe? É o tipo de café que você pode receber qualquer pessoa. Que ela vai ser muito bem recebida. Gente, que delícia, hein? Façam e aí depois vocês me contem. Misturem também, né? A dica que eu dou pra vocês é de misturar açúcar com café no próprio coador. Porque o café já fica no ponto, claro, né? Pra aquelas que tomam, pra aquelas, pra aqueles que tomam cafezinho com açúcar. Senão você pode usar o adoçante. Ou melhor ainda, tomar sem, né? Então é isso, gente. Hoje a gente falou um pouquinho aqui sobre o selo da ABIC, né? Associação Brasileira da Indústria do Café. Eu tô esperando aqui, né? O comentário de vocês. São três perguntinhas. Se você consome café. Qual que é a frequência que você consome. E qual que é a forma que você consome, né? Se você tem uma outra receitinha aí pra passar também. Pra gente tá fazendo no próximo vídeo. E se você tem qualquer dúvida ou quer qualquer informação, gente. Como eu falei pra vocês, é só deixar aqui nos comentários. Que vai ter uma pessoa responsável, né? Pra responder essas perguntas lá da ABIC pra vocês. Eu vou voltar aqui com essas respostas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha deixado o seu like. Se não for inscrito, já aproveita pra se inscrever. Pra receber aí os meus vídeos em primeira mão, tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia nessa tarde gostosa. Nesse cafezinho maravilhoso. Foi muito bom passar uma tarde tranquila com vocês. Beijo e até amanhã. Tchau!